BR-316, nós estamos na divisa de dois estados, o nosso que é o Piauí e o Maranhão. Um trabalho do BPRE, a Polícia Rodoviária do Estado, fazendo o trabalho de abordagem por quem passa exatamente neste setor aqui da BR-316, desde o comando do tenente máximo. Tenente, aqui o trabalho é pesado. Hoje é diário, fecha a fronteira aqui em nós. Conforme a determinação do nosso comandante, Coronel Carlos Agosto, do nosso comandante do batalhão do BPRE, Major Ramos, a atuação nossa é criminal aqui. Nós estamos procurando de armas e droga. Essa parte de trânsito a gente deixa para a BR-316, mas nós estamos procurando aqui armas e droga e estamos encontrando. Duas armas foram encaminhadas para a central de flagrante. Mas a documentação do carro, por exemplo, ela é também verificada. Caso haja alguma necessidade de fazer procedimento, a gente aciona a BR-316 para fazer. Tá certo, obrigado, tenente. Mas ele que está comandando exatamente esse pessoal aqui do BPRE. Duas armas foram levadas para a central de flagrante. E os condutores também autuados em flagrante. flagrante. Ação BPRE! Na lente! E toda a tela da TV Antena. Bang!